Nesse próximo domingo, dia 21, a Copa Cerquilho de Campos está de volta com a segunda rodada. Serão seis jogos da Série Prata e Ouro disputados em três campos. Só lembrando que na primeira rodada, que aconteceu no último dia 7, no campo do parque, a equipe do Ben Amix, que é a atual campeã da Série Ouro, bateu a equipe do C de Zero, que é a atual campeã da Série Prata, e subiu pelo placar de 4 a 0. Então, domingo, dia 21, começando pelo campo do Parque das Árvores, segunda rodada, a partir das 8h30 da manhã, tem Dinápolis e Juventus pela Série Prata. E às 10h30 da manhã, também pela Série Prata, tem Quadrilha Maluca e Atlético Corintinha. Então, às 8h30, Dinápolis e Juventus e Série Prata, e às 10h30, tem Quadrilha Maluca e Atlético Corintinha, os dois jogos no Parque das Árvores pela Série Prata. Agora, lá no campo do União, o campo Ademarbon, às 8h30 da manhã, tem Usina Santa Maria e São Luís pela Série Prata. Já às 10h30, teremos União Sebastiani e Leões do Império pela Série Ouro. Esses os jogos lá no Ademarbon, campo do União. E para fechar, no Centro Olímpico, às 8h30 da manhã, tem estreia de Hungria, enfrentando o 30 de Fevereiro pela Série Prata. E às 10h30 da manhã, fechando aí toda essa rodada de muita Copa Serquilho, tem Biatex e Grêmio União pela Série Ouro. Então, tirando aí o Bem Amigos e o C de Zero, que estrearam lá na primeira rodada, agora sim, todo mundo, praticamente todo mundo, estreando aí nesse próximo final de semana. Semana que vem a gente traz os resultados dessa segunda rodada e também os próximos confrontos.